Música Fala galera, tudo bem com vocês? Minha posta de listão, tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro Hoje eu tô aqui pra refazer uma música Que é simplesmente linda De Henrique Juliano e Marília Mendonça Flor e o Beija Flor Espero muito que vocês gostem, essa música é linda demais Então já vou pedir pra deixar o like Se inscrever no canal, que é importante E ativar o sininho, ok? Lembrando do nosso cupom de 25% Que tá aparecendo aqui pra você Venha conhecer o meu curso e aplique esse cupom Que é o maior desconto desse ano E caso você queira ter um gostinho de como são as minhas aulas Como é que funciona Tem um link de uma aula gratuita aqui Que vai te ajudar muito, ok? Posso contar com você? Então bora começar o vídeo Então começando aqui Flor e o Beija Flor Dengue Juliano Participação da nossa eterna Marília Mendonça É um solo de violão, né? Então coloquei aqui Pra você, caso for tocar com alguém Fazer ou dobrar, né? Com o violão Pra ficar bonito Então a primeira frase é o seguinte Essa música está se passando Dó Sol Sol Lá menor Sol Então você pode ver que tem notas ali Bem pertinho Que você vai poder fazer fraseado Fazer muita coisa bacana Né? Então começando a primeira frase Eu começo no baixo puxando o Dó Aí eu vou fazer, ó Eu vou arrastar Pegando no Sol Ó Sol Fá Mi Fá Mi Dó O Dó sustenido E o Ré Aqui, ó Quando eu tocar o Ré Eu vou entrar no Sol No baixo Aí, ó Eu vou arrastar Até o Ré Tá vendo, ó? Pegando Ré Dó Si Dó Si Sol Sostenido Lá Aqui, ó Eu vou cair No Ré Menor Então Beleza? Então Essa aqui foi a segunda frase Então vamos à primeira Segunda Segunda Terceira frase Ó Pegando Ré com Fá Mi com o Sol O Fá com o Lá E vai fechar E vai fechar No Lá Com o Dó Tá vendo? E o final É E começa o canto Pegando Lá Com Fá Sol Sol com Mi Fá com Ré E o Mi com Dó Ou você pode cair no Dó direto, ó Em vez de fazer Você pode fazer, ó Talma Veja A La Veja Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ó, de novo a terça, completa do acorde, e cai no Ré menor. Cai no Fá. Aqui eu fiz uma frasinha, ó. Vai cai no Ré menor de novo. Uma escalinha, ó. É a forma linda do jardim, é a única que dará menor. Na, 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 Sol. Vai entrar no refrão, Sol, terça, Sol com Si, Lá com Dó, Si com Ré. Entra no refrão, Dó maior. A, Pá, Rá, 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 Sol. Aí aqui, ó, eu fiz a frase do Sol de novo. Só que diferente, tá vendo? Vai cai no Ré menor. Cai no Fá. Tá vendo, ó? Aquela frase sexta, ó. Dó. Aqui eu fiz, ó. Um arpejo. No Sol. Só que aqui, ó, no Si com Ré, eu fiz um clichêzinho. Aí eu fiz o Ré, cai no Sol. Ré menor. Aqui, ó. Cai no Fá. A frase em cima do Ré menor, ó. Ré com Fá. Dó com Mi. Si com Ré. Cai no Fá. Sol. Dó. E volta o solo de novo. Ok? E o baixo acompanha de acordo. Uma Guarânia. A Ré menor tá embaixo. Lá menor. Lá menor. Fá. Sol. Dó com Ré menor. Fá. Ré menor. Sol. Tô caindo o Dó Essa frase aqui, ó Eu tô pegando o Sol O Lá E o Si Cai no Dó, refrão Dó Sol Ré menor Fá Dó Ok? As queriam fazer o baixo junto E aí galerinha, gostaram da moda? Top, né? Essa música é linda demais da conta Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal, é importante Ativa o sininho Tem vídeos aqui todos os dias De segunda a sexta Sete e meia da noite E lembrando o nosso cupom Que tá aparecendo aqui pra você De 25% Tá? De Black Friday Aproveita Que, ó Tá acabando Fechou? Então aproveita e vem se aluno do Pedrão seu foneiro Nesse curso maravilhoso Todos os links estão aqui, ó Na descrição do vídeo Ok? Um forte abraço Fui! Tchau 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 Tchau